Saí do poço, encontrei a força Não era incrível o Hulk, mas a vida é incrível, muito louca Não se perca pela boca que fale que trafica O Scana tá ali, então sai Vamos por rimando que agora tá ligado que eu sou cruel É o TH dos anjos, hoje aqui cê vira réu É o TH dos anjos, eu sou cruel Tu é anjo que hoje eu te apresento, é o arpanjo Gabriel Vivo com a rima, é difícil pra entender Você não entende o conteúdo, eu vou entender Porque na rima eu te dou aula É o Gabriel, só que eu ouvi Miguel O monstro já saiu da jaula Tio, o conteúdo que você nunca faz Quer bater de frente na batida, não é capaz Olha que agora nem tá de terno Hoje eu ouviro o link de você que vai pro quinto do inferno Mas eu vou falar, o chão que agora você é feita Eu sou tipo um dia de inverno, eu passo ele na sexta Tio, você nunca vai entender Olha esse conteúdo, mano, não vai absorver Eu falei de sexta, tenho três, agora cê vai ver A reação da sua voz, vai lá pro Z3 Tio, 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 tio Tio, 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 tio Tio, 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 tio Não é que parceiro eu vou sair em paz De cabeça erguida, sem esseハハ cego, eu vou em mano da bera mesmo parceiro Porque eu não sou nenhum moleque cego Enquanto a gente continuar se matando Vai continuar sendo isso aqui Então eu rimo melhor, porque é isso que é o papo de MC Vem geral Você tá ligado? Você falou de hoje, eu tô aqui no improvisado Não tem problema, eu tô inspirado, hoje eu tô encapetado Eu vou brincar no voto, porque esse é meu papel Eu te mato lá no inferno e também te mato no céu Não tem problema não, em qualquer dimensão Eu vou partir pra agressão, não tem problema, porque isso é improvisação Eu não queria ter que fazer isso, mas é necessário na batalha Então com certeza, parceiro, eu não vou deixar nenhuma falha Que se foda, se a galera não grita, eu vou fazendo a rima verdadeira E isso nunca me irrita, a gente se habilita a proporcionar um momento bom E é por isso que eu chego aqui na batalha e vou mandando meu som Eu nem te conheço, nem tenho o que falar de você Se a gente for ir mais junto, com certeza eu vou te fortalecer Mas eu tô aqui com o intuito de ir pro nacional Então com certeza nada vai abaixar minha moral Nós somos candidato igual e tamo batalhando Independente de sua idade eu vou estar sempre te respeitando Lá fora, porque aqui é situação de rig Então tem que ter rima quanto é outro e swing Ele fala que ele tá incapazado por isso que eu sou cruel Mas na verdade você tem que sair do céu Ele tá incapazado, eu sou cruel Só que eu vim com a alma invertida e meu espírito é rebel Tipo, não adianta tomar porrada Esse cara não entende, ele não tem levada Ele é divino, então não ajude Com esse nível baixo você é divino, futebol é clube Tipo, não adianta pra entender Olha como que eu faço a rima aqui na estenda Por isso que seu corpo eu vou botar no mangue Dá bem que eu sou jurada né Aí, só quem curtiu A rima e o pistola e o DFB não pôr de barulho Mas quem preferiu as rimas do TH do Jones do meu lado direito Bota a mão pro alto e faz barulho pra mim Fala, 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 fala Fala, 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 fala Na estrada do Bandeirante Minha morte vai passar Isso daí é muito maneiro Mas pra minha morte passar Tu tem que me matar primeiro Isso é improvisação Falou que vai me matar Aí vai ter disposição Só que você não entendeu Eu tenho que te matar primeiro Só que você não entendeu Eu te matei em Dojaldi No caso não era pra ter sido o terceiro É muito omitido Acha que é o rei do improvisado É uma comédia que não respeita A opinião do jurado Se teve terceiro round É porque merecia Toma vergonha na sua cara e ganha Fazendo poesia Eu gosto de autoestima por isso que agora sou cético Tenho muito egocentrismo Viru ela é o centrismo próprio Copérnico Você não entende quando você tá ligado Que você se fudeu próprio Copérnico Você vai morrer com galileu galileu Eu entendo nada Porque você não falou nada com nada Então é isso aí Para de querer aparecer pra rapaziada Porque é desse jeito mesmo A gente rima com sinceridade Tem que ser claro nas ideias No nome disso é simplicidade O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Aí Muito omitido pro terceiro round Melhorou Melhorou Podia ficar melhor Tá ligado? Vocês ouviram o terceiro round Lembraram que quem vota pra um Não vota pra outro Analisando somente o terceiro round Quem gostou do freestyle do terceiro round Melhorou o TH dos Jogges do meu lado direito Joga a mão pro alto e faz barulho Família Mas quem curtiu a rima freestyle do FB Mão pro alto e barulho Vai confirmar a FB TH dos Jogges Ao meu ver da UFB Se tem alguma objeção Não é isso Não Pra depois retomar Eu acho que da UFB Pelos 10 e 10 Pela plateia Ficou bem claro UFB Vamos pros jurados Jurados 3, 2, 1 UFB para a próxima